Que pena Eu não tenho O dom de esconder a verdade Eu vou Saldar Para o que Para voltar É saber Desejando você Não dá pra ver Que não era pra ter que sair E vem aceitar Se perdeu um abraço Seguir-se coberta De fogo e febura Eu tenho o poder Para invadir seu escovaço Tomara que um dia Sua intimidade Lembrando de mim Eu faço amor na saudade Eu posso entender Para invadir seu prazer Eu faço amor la sua Deixa o primeiro Eu aclaro E aí E aí E aí E aí E aí